Nós temos aí o antes e o depois, não é isso? Da Maria Edivânia. E esse antes e depois, eu faço questão de mostrar pra você aqui. Porque olha quanta mudança. A gente não só fez a cerimônia do casamento ao vivo, como a gente mudou a vida da Maria Edivânia. Ela sonhou, acreditou. De tudo isso, sabe o que a gente fica como mensagem positiva? Que a gente nunca pode desistir dos nossos objetivos. Que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Por mais difíceis que pareçam, eles podem se tornar realidade. E essa é a maior prova. Gente, olha só como era a Maria Edivânia e como ela está hoje. É incrível. São 21... Uma média de três meses. Muita força de vontade, não é, Rogério? Isso mesmo, né? Muita força de vontade. Porque tudo aquilo que está dentro de você, se você focar, você vai conseguir. E a Maria Edivânia serve como inspiração, viu? Olha aí, é verdade. Então, além daqui dessa mudança, não é? Nós fizemos uma festa linda. Uma festa muito especial. E foi assim... Para todos nós que fazemos o programa, é um momento único. Quero agradecer ao Sistema Atalaia de Comunicação Organizações Walter Franco, ao doutor Walter Franco, pela possibilidade de, através do nosso trabalho, a gente realizar sonhos. Muito obrigada, doutor Walter, agradecer ao superintendente aqui do Sistema Atalaia de Comunicação, ao Augusto Franco Neto, a toda a direção, todos que direta e indiretamente contribuíram. A equipe de jornalismo, que esteve lá registrando, ao diretor Eduardo Vale, que cedeu aí uns minutos para que a gente pudesse também preparar a cerimônia com mais antecedência. Agradecer ao Bruno Stênio, que esteve junto com a gente, a todos os diretores, a técnica, a direção do Daniel, a TI também, a suíte, que é uma parte essencial para que tudo fosse exibido para você. O carro do Link à disposição. E sabe o que eu achei mais incrível de tudo? O sorriso de todo mundo que estava ali trabalhando e a emoção de cada um. Então, isso foi contagiante. Agradecer a todos, todos que estiveram. Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusta. Então, vocês dois fiquem aí, me querem colocar em situação complicada. Todos foram muito importantes. Então, a cada um que participou, o meu sincero agradecimento em nome de todos que fazem o Você em Dia.